Olá, muito bom dia! Hoje é sábado 20 de maio de 2023. Vamos ao nosso Evangelho do dia? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, tocai os nossos corações, que nós tenhamos esse encontro íntimo com o Senhor, e que nós todos tenhamos o dom da alegria, o verdadeiro dom da alegria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces? Bebe tu mesmo do teu veneno? Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos. Fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra aí o seu evangelho no dia de hoje. É João, capítulo 16, versículos 23 ao 28, e diz assim, Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, em verdade, eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele o ladará. Até agora, nada pediste em meu nome? Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pendireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Coisa linda, né? Jesus explica que nós devemos usar o nome dele nas nossas orações direcionadas ao Pai. Como assim? Tudo o que nós pedimos, nós devemos pedir em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que ele nos ensina a rezar. E as pessoas, às vezes, não se tocam dessas coisas. Então, Pedro, por que você pede a intercessão da Virgem Maria? Ora, porque o próprio Evangelho nos mostra que a intercessão da Virgem Maria tem um valor inestimável. Qual? Leia sobre as bodas de Cana. Jesus não iria fazer aquele milagre e disse, não vou fazer. Mas ela nem tomou conhecimento e determinou. Fazer tudo o que ele vos disser e olhou para ele. Como quer dizer, agora você vai fazer? E ele fez. Então, como é que você vai pedir? Você vai fazer os seus pedidos de uma forma muito simples. Você vai dizer, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, meu Pai, eu vos peço tal coisa em nome de Jesus Cristo pela intercessão da Virgem Maria. Entenderam? Se quiserem aprender mais sobre essas coisas, venham para o Clube de Membros. Vou deixar um link aqui embaixo. Vai aparecer na tela do seu celular Seja Membro. É só você clicar lá. E fechamos a nossa semana com os nossos evangelhos do dia. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado e progredido no conhecimento da Palavra de Deus. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. A inscrição do canal é absolutamente gratuita. Só não esquece de clicar na sinetinha e marcar todas para você receber as notificações dos nossos vídeos. Tá bom? É isso. Nos vemos por aqui. Um forte abraço.